Olá, amantes da boa gastronomia do canal Receitas e Cia. Hoje, vamos desbravar o universo delicioso da panificação e aprender a fazer um pão caseiro que vai encantar seus sentidos. Nada se compara ao aroma e sabor de um pão fresquinho, saindo do forno. Com ingredientes simples e um toque de carinho, você será capaz de criar um pão macio por dentro e com uma casquinha dourada por fora. Então, mãos à massa e vamos começar! Ingredientes 500 gramas de farinha de trigo 10 gramas de sal 10 gramas de açúcar 10 gramas de fermento biológico seco 300 ml de água morna 2 colheres de sopa de azeite de oliva, opcional, para um toque de sabor Modo de preparo Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o sal e o açúcar. Em uma xícara, dissolva o fermento biológico seco na água morna. Deixe descansar por alguns minutos até ativar. Faça um buraco no centro dos ingredientes secos e despeje a mistura de fermento ativado. Se desejar, adicione o azeite de oliva. Misture os ingredientes até formar uma massa homogênea. Em uma superfície enfarinhada, sove a massa por aproximadamente 10 minutos ou até que fique elástica e macia. Coloque a massa de volta na tigela, cubra com um pano úmido e deixe descansar em um local morno por uma hora, ou até dobrar de tamanho. Após o crescimento da massa, retire-a da tigela e deforme ao pão. Coloque o pão em uma forma untada e deixe descansar novamente por cerca de 30 minutos. Pré-aqueça o forno a 220 graus Celsius. Faça cortes na parte superior do pão com uma faca afiada. Asse no forno por 25, 30 minutos, ou até que o pão esteja dourado e faça um som oco ao ser batido na parte inferior. Finalização E lá está, pessoal! Seu pão caseiro está pronto para ser apreciado. Nada como o prazer de cortar uma fatia ainda quente, espalhar um pouco de manteiga e saborear cada pedacinho. Esperamos que tenham gostado dessa receita e que ela traga o aroma delicioso de pão fresco para sua casa. Não se esqueçam de compartilhar suas experiências nos comentários, deixar seu like, é claro, se inscrever no canal para mais delícias. Até a próxima e bom apetite! Até a próxima e bom apetite!